Ele fez parte da sua infância, ou melhor, ele fez parte da sua infância e também da infância de seus pais ou até mesmo avós. Posso arriscar que ele também fez parte da sua vida. Filmes de sucesso como Star Wars, Jurassic Park, Superman, Tubarão, Drácula, Indiana Jones, Esqueceram de Mim 2, Harry Potter, Tim Tim, E.T. e entre outros. Teve a colaboração de John Williams, que compôs as trilhas sonoras desses filmes e mais umas dezenas que não citei. E hoje, mais do que merecido, ele é tema do Rock Hero, ou melhor dizer, Música Hero. Pois esse vídeo não é apenas para amantes do Rock, mas também para amantes do cinema e de cultura pop. Pois hoje vamos falar do maior compositor da sétima arte. John Turner Williams Nascido em 8 de fevereiro de 1932, no Queens, em Nova York. Seu pai, chamado também de John Williams, era músico. Tocava bateria e percussão em uma banda de jazz, com o Raymond Scott Kinklage. Então, John Williams já nasceu no ambiente musical por causa de seu pai. E foi assim que seguiu. Pois em 1948, a sua família mudou-se para Los Angeles. E já nos seus 16 anos, John terminou o colegial e logo entrou na Universidade da Califórnia. Tendo aulas particulares com o compositor italiano Mario Castelnuovo Tedesco. Que, por sinal, teve influência de Henry Mancini, o compositor do tema da Pantera Cor-de-Rosa. John Williams, então, já estava se adaptando e estudando o gênero jazz, que fazia sucesso na época. E também era o estilo que foi influenciado a seguir carreira na música. Mas, em 1951, ele foi convocado pela Força Aérea dos Estados Unidos. O que seria um pesadelo para um jovem músico, virou um aprendizado. Pois lá, ele entrou para a banda dos militares tocando o piano. Assim, adquirindo mais experiência. E eu chuto que essa fase da vida de John Williams serviu como inspiração para compor a Marcha Imperial. O famoso tema do Darth Vader. E calma, já vou chegar lá. Bom, após concluir seu serviço na Força Aérea, em 1955, se mudou para Nova York e começou a trabalhar como pianista de clubes de jazz. Mas, o tempo serviu como destino e fez John Williams trabalhar junto com o compositor Henry Mancini. Lembram dele? Bom, o criador do tema da Pantera Cor-de-Rosa. Sendo músico de sessão para Mancini. Mas, o que rendeu ótimas experiências. John Williams teve participação da trilha sonora da série de TV Peter Gunn. E assim, ele foi crescendo musicalmente, compondo pequenos jingles para programas de TV e sendo arranjador líder de banda de estúdio. Então, na década de 60, John Williams fez diversas trilhas sonoras na TV e, entre elas, posso destacar a série Perdidos no Espaço. Não demorou muito tempo para seu nome ter fama nos bastidores de Hollywood, pois John Williams era versátil, sabia fazer música clássica orquestrada, mas também fazia música melódica no piano e também o bom e velho jazz. E não demorou muito tempo para ele receber a primeira de muitas indicações ao Oscar pelo filme Valley of the Dolls, de 1967. E galera, é o seguinte. Não vou falar de todas as indicações ao Oscar que John Williams recebeu, pois quase todo ano, seu nome apareceu nas premiações. São mais de 50 indicações. Teve ano que ele disputou com ele mesmo. Só perdeu em número de indicações para Walt Disney. Fora as indicações do Oscar, também não vou citar todos os seus trabalhos, pois se indicações tem mais de 50, o número de filmes e séries que ele compôs nem se fala. Mas, vamos continuar, né? Bom, no início da década de 70, John Williams já era um nome bem requisitado em Hollywood, compôs a trilha sonora para o filme Um Violinista no Telhado, rendendo o seu primeiro Oscar em 1971. Então, sobre as premiações, eu optei por falar dos que renderam Oscar, mas ele já ganhou diversos prêmios possíveis, como por exemplo, mais de 20 Grammys e 4 Globo de Ouro. Fora os 5 Oscars, que na minha opinião deveria ser 6 atualmente, pois foi um pecado não premiar a trilha sonora do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Mas, calma galera, antes de chegar nos filmes de Harry Potter, que só é a cereja do bolo, John Williams conheceu um certo diretor novato chamado Steven Spielberg, que convidou-o para compor a trilha sonora de seu filme Louca Escapada, de 1974. Mas foi em 1975 que a carreira de Spielberg estourou de vez como diretor com o filme Tubarão. E muito sucesso se deve à trilha sonora de John Williams, com aquele suspense. Cara, essa música é sensacional. O filme Tubarão foi considerado o primeiro blockbuster dos cinemas, e a música tema é facilmente associada ao filme, rendendo o segundo Oscar para John Williams. E também, o filme foi a maior bilheteria durante dois anos, perdendo apenas para o filme Star Wars, em 1977. E por falar em Star Wars, Steven Spielberg apresentou seu amigo diretor George Lucas para ambos fecharem uma parceria, e John Williams fez a trilha sonora do filme Star Wars, que estreou em 1977. E eu nem preciso falar o sucesso que esse filme teve, mas claro, a música tema do filme ajudou a impulsionar o grande impacto que Star Wars teve na história do cinema. A trilha sonora de Star Wars rendeu mais um Oscar para John Williams, era óbvio que ele venceria. Pois a música que abre o filme já te arrepia logo no começo, te prendendo atenção e com o interesse de assistir a obra completa de George Lucas, que vocês sabem, virou sucesso absoluto e mudou a história do cinema. Se naquele ano, Williams não ganhasse o Oscar por causa de Star Wars, talvez ele ganharia pelo filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, dirigido por Steven Spielberg. Sim, ele disputou diversos prêmios com ele mesmo. No ano seguinte, 1978, veio mais um sucesso que hoje é sinônimo de heroísmo, pois John Williams compôs a trilha sonora para o filme Superman. Sim, aquela música mesmo que você está pensando e que eu usei para fazer a introdução do quadro Rock Hero aqui no canal, e que na minha modéstia opinião, essa música é a que resume o tema de todos os heróis. Independente se é Marvel, DC, se é mangá, tem temática de heroísmo, essa música de John Williams é sempre lembrada, independente se é Superman ou não. Mais uma música na conta de John Williams e que ficou para a história da cultura pop. Em 1980, estreou nos cinemas o filme Star Wars e o Império Contra-Ataca, a continuação do primeiro filme e considerado o melhor filme da saga. Ele trouxe diversas músicas sensacionais de John Williams, mais uma se destacou que foi a Marcha Imperial que anunciava a chegada de um dos vilões mais fodas do cinema, o Darth Vader. Com o sucesso de Star Wars e Tubarão, o trio Steven Spielberg, George Lucas e, claro, nosso querido John Williams, se envolveram em mais um filme de sucesso e, claro, que eu estou falando de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Mais um filme de sucesso junto com a sua trilha sonora que, hoje em dia, é associado a cenas de aventura. No final da década de 70 e início da década de 80, foram os melhores anos na vida de John Williams. Isso prova pelo tanto de trilhas sonoras épicas que ele fez e essa época de sua vida foi premiado com mais um Oscar, dessa vez com o filme ET ou Extraterrestre e, claro, dirigido por Steven Spielberg. Nos anos seguintes, John Williams segue fazendo trilhas sonoras para diversos filmes e também pelas continuações de Star Wars e Indiana Jones. Desses diversos filmes, posso destacar dois, como A Volta do Capitão Gancho, também dirigido por Steven Spielberg. E também o filme de 1990, Home Alone, ou mais conhecido aqui no Brasil, Esqueceram de Mim. O ano agora é 1993 e o cinema passou por um momento histórico, pois nesse ano foi lançado o filme Jurassic Park, dirigido por nada mais nada menos que Steven Spielberg, o homem que não cansa de fazer filme bom. Eita. Enfim, eu acho que nem preciso falar do sucesso de Jurassic Park, mas a trilha sonora merece destaque, pois que, por milagre, não foi indicada ao Oscar. No final desse mesmo ano, teve mais um filme de sucesso, dirigido por Steven Spielberg. E eu falo uma coisa, se meu canal fosse tema nerd e cultura pop, eu facilmente faria uma biografia desse cara. Fica a dica aí para outros canais do gênero, né? Fica indireto aí. Bom, voltando, o filme em questão é A Lista de Tinder, um filme dramático biográfico da Segunda Guerra Mundial, o que fez John Williams compor uma trilha sonora combinando com o filme. Então, imagina a emoção que essa música passa, o que rendeu mais um Oscar de Melhor Trilha Sonora. Nos anos que seguiram, John Williams contribuiu em diversos filmes, como O Resgate do Soldado Ryan, E as aventuras de Tintin, o segredo do unicórnio. E, adivinha quem foi o diretor desses filmes? Não vou nem responder, vou colocar a foto. Bom, foram diversos filmes, e para encerrar citações, eu destaco a trilha sonora dos três primeiros filmes da saga Harry Potter. Então é isso, nesse vídeo falei de um maestro consagrado, que merece toda a homenagem e reconhecimento possível, E não foi exagero falar que ele fez parte da sua infância, mesmo você não sabendo. Pois é, a música tem esses efeitos, vida longa John Williams e todo o seu legado. Talvez, sem ele a cultura pop não seria o mesmo, e claro, eu não estou exagerando. Bom, é isso galera, espero que vocês tenham gostado, deixe um comentário, compartilhe, e é isso, até o próximo Rock Hero. Steven Spielberg está conosco, Steven, would you... Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL